Um beijinho, um beijinho, um beijinho, um beijar Mãe que ia rolar, uma maitinha rolar Um beijinho, um beijinho, um beijar Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Teu cabelo toque água, teu cabelo tá de dor Teu cabelo toque água, teu cabelo tá de dor Ai eu queria o que é que eu sei que iria Ai eu queria o que é que eu sei que iria Eu queria queijo, 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 queijo e goiaba da melodia Eu queria queijo, queijo, queijo e goiaba da melodia Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Teu cabelo toque água, teu cabelo tá de dor Teu cabelo toque água, teu cabelo tá de dor Eu queria queijo, queijo e goiaba da melodia